O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernandes, vou lá me arragar Apaixonado eu viajo a noite inteira Garo, chuva, encerração A beber minha paixão na capital mineira Não sei o que é canseira Trabalho a semana inteira Só pensando na mineira Dona do meu coração Saudade chega e judia Pra fugir dessa agonia Já conheço a Fernandes Igual a palma da mão O amor explodiu no peito Dominou este sujeito Agora não tem mais jeito Apaixonei dessa menina Seus olhos são dois brilhantes Estuda em Belo Horizonte Mas é de patos e minas O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernandes, vou lá me arragar Apaixonado eu viajo a noite inteira Garo, chuva, encerração A beber minha paixão na capital mineira Não sei o que é canseira Não sei o que é canseira Trabalho a semana inteira Só pensando na mineira Dona do meu coração Saudade chega e judia Pra fugir dessa agonia Já conheço a Fernandes Igual a palma da mãe O amor explodiu no peito O amor explodiu no peito Dominou este sujeito Agora não tem mais jeito Apaixonei dessa menina Seus olhos são dois brilhantes Estuda em Belo Horizonte Mas é de patos e minas O que é canseira O que é que há? Minha gente, o que é que há? Já estou na Fernandes Deus morrou pra ver a casa Apaixonado eu viajo a noite inteira Caras, chuva e cerração Pra beber minha paixão Na capital mineira